E aí galera, eu sou o M e continuando com os vídeos aqui sobre Pokémon GO Hoje nós vamos ver um pouco sobre ideias que pessoas tiveram dentro do mercado de trabalho Para aproveitar a febre do jogo Bom, vamos começar aqui com uma pizzaria chamada... Picasso's Pizza? Onde ele diz Você pode chegar, né, você pode alcançar dois Pokestops na nossa sala de jantar Apenas dizendo, ou seja, o jogador pode ir nessa pizzaria Aproveitar os dois Pokestops com itens para lurar Pokémons e ainda comer a pizza Foi uma boa ideia Bom, o próximo diz o seguinte Dois Pokestops aqui Nós vamos usar os Lures, né, que são os itens para atrair Pokémons durante o dia E eles estão vendendo bebidas com temas de poções do Pokémon Então mais uma pessoa que está utilizando muito bem aí da fama do Pokémon para conseguir fazer o seu negócio E o próximo colocou um banner dizendo Atenção treinadores Todos os treinadores que colocarem o item para lurar Pokémons próximo aqui do local Vai ganhar um Bud Light de 1 dólar ou um Smoothie de 2,99 Que são bebidas, né? Olha, o pessoal que está jogando lá fora está conseguindo muita comida e muita bebida, hein? Nós temos mais uma pizzaria, vamos ler Treinadores Pokémons E os legados de graça Realmente seria muito legal se quando o jogo chegasse aqui no Brasil também tivesse esse tipo de coisa Mas eu realmente acredito que não vai ter E por fim eu tenho uma coisa muito interessante para mostrar para vocês Olha só, o presidente do Estado de Israel Chamado River River Rivlin Eu não sei como se pronuncia, enfim Ele postou uma foto no Facebook capturando um Meow O presidente do Estado de Israel Para vocês verem aonde esse jogo está chegando Para um presidente ter um Meow é bem interessante Já que o próprio Giovanni ali tinha o Persian dentro do anime do Pokémon Agora eu pergunto para vocês E se a Dilma tivesse um Pokémon? Qual Pokémon seria? Desculpe-me, senhor Mas há um Pikachu no seu quintal E minha irmã e eu estávamos pensando Se podemos entrar e pegá-lo